Gente, ó, ó o que que tem no vídeo de hoje, ó. Só que, ó, já dá o joinha aí antes de começar a assistir, pra você não esquecer, tá bom? Bora lá assistir. Bom dia! O sol hoje raiou na suícinha. Eu tô aqui, gente, preparando o terraço pro chá de bebê da Luana, que vai acontecer amanhã. E aí, ó, eu dei uma remanejada aqui, até porque é assim mesmo que faz quando acaba o verão, a mesa vem pra cá, porque ainda tem muitos dias lindos, porém com temperaturas amenas, né? Aí eu já aproveitei pra já trazer a mesa pra ali, porque eles vão poder sentar ali, fumar um cigarrinho e tal, porque na minha casa ninguém fuma dentro de casa, não. Eu só fumo na minha cozinha. E eu sozinha fumar na cozinha é uma coisa, agora dez fumar na cozinha é outra coisa, né? Tem que vir pra fora pra fumar. Então, eu já dei uma ajeitada aqui, nessa parte, e agora eu vou... Eu tava ao vivo, lá no Entre Nós, ajeitei aqui com a galera e com a Nina. O Renin chegou, tá com a Nina ali na sala, e eu vou acabar de ajeitar aqui, ó. Essa aqui é a área que não é coberta. Aqui é coberta e aqui não é coberta. A meteorologia, tá, saiu. Tá falando que vai chover amanhã. Sendo assim, não vai ser usada essa parte aqui, mas eu vou ajeitar, tem muita coisa aqui pra jogar fora. Esse ano não teve verão na Suíça, né? Não aproveitamos nada do verão na Suíça esse ano. Vou colocar vocês aí. Que dia lindo, nossa, olha. Que maravilha. Vamos acelerar de vez em quando? Dá uma aceleradinha de vez em quando, pro vídeo não ficar imenso, tá bom? Fica aqui, ó. Fica quietinho aqui. Olha o trem, Marcos 6! Que delícia! Ai, que dia lindo, gente! Se fica assim sempre, pra mim tá de boa. Não precisa nem ter muito verão, não. Assim, pra mim já tá ótimo. Vou plantar aqui, ó. Vou replantar aqui as minhas albrietas. Já estão mais do que adultas. Eu só preciso achar uma ferramentinha minha. Eu não sei... Ai, meu Deus! Meu armário tá desfazendo. Jogar esse trem tudo fora. Tá aqui, ó. Eu vou pegar daqui. E vou plantar aqui. E aqui eu semeei elas aí. Vou segurar aqui. Tá fofada na terra, sabe? Eu tô vigiando minha unha, porque eu fiz minha unha da mão. E já tava em estado de calamidade pública. E eu não quero estragar as minhas unhas. Deixa eu pegar aqui um tanto bom. Vou colocar mais terra aqui. São muitas mudas, sabe? Vou tirar assim, ó. Com a raizinha assim, ó. Depois eu fui mais terra. Tem umas ervas da Aní que é tão parecida com ela. Eu não consigo acreditar que amanhã vai chover. Eu não consigo acreditar que amanhã vai chover. Vou tirar um tanto bom. Se não, se não, vou perder minhas mudas. Já passou que foi da hora de fazer o replante. Vem pra cá, pertinho. Vocês estão longe. Vou tirar um tanto aqui primeiro. Todo mundo lá pra dentro. Camila. Camila, Renin, Nina, Pedro, Jolim. E o marido tá ali assistindo série. E eu tô aqui. Lerê, lerê. Lerê, lerê, lerê. Lerê. Ai, eu adoro isso aqui. Uma terapia. Tem tanta. Claro que a gente acaba perdendo muita, né, gente? Porque você semeia e nasce muita muda. Agora é hora que ela ama. Temperatura amena, não tá quente. Ela não gosta de calor, não. Tem que separar assim, ó. Eu gosto de meter a mão. Mas hoje não vai rolar de meter a mão, não. Minha unha fica fresquinha. Essa é uma dana que tá aqui. Tava aqui. A Nina fazendo bagunça lá dentro. Só escuta a voz da Camila. Não, não. Ai, tomara que esse vaso ano que vem esteja assim. Deslumbrante. Eu tenho esperança. Vamos ver. A Albrieta, aqui na Suíça, é de fácil. Ela só tem um defeito. Ela morre muito rápido. Ela envelhece, sabe? Muito rápido. Ela não tem uma vida longa. Ai, ela fica esmirradinha. Mas eu aprendi com a Detivite, que é só comprar semente. E com a Detivite, não sei se foi a Detivite que me ensinou, se foi minha vizinha, comprar pacotinho de semente e semear por cima dela esmirradinha, dela já velhinha, sabe? Tem que ficar mais um bocado aqui. Acabei enfiando a mão. Não dou conta. Não dou conta. Segura aí, unha. Segura firme aí. Segura firme aí. Acho que agora já deu. Senão vai ficar demais. Eu gosto de já deixá-la de um jeito que ela já começa a despencar pra lá, sabe? Ela é pendente. Ah, meu telefone tocando. Não dou conta. Nem imagino quem seja. Mas pode ser a Luana. É estranha essa terra aqui. Tá branca. São muitas mudas, ó. Ela germinou que foi uma maravilha. Mas essa aqui... Vou botar mais pro cantinho de cá. E agora é molhar bem. A de cá também, ó. Tá precisando de água. Tá seca. Deixar no tempo agora. Ó. Eu já coloquei a mesa aqui, ó. Aí você pode lanchar aqui todo dia, mesmo quando estiver chovendo. Ó. Quando marcar o vento aí, a gente vai sozinha. você me deixou. Na, eu vou deixar aqui. E aí. E aí. E aí. E aí. E agora eu vou deixar essas aqui, ó. Olha, elas vão encher o vaso, vocês vão ver, no inverno, elas gostam do inverno. Tá nevando e ela tá verdinha. A neve cai em cima dela e ela tá verdinha. Quando chega ali março, começa florinho que fica a coisa mais maravilhosa do mundo. Elas gostam de frio, elas não gostam de calor. Olha, é que é de calor, se você for, tá tudo morto, tá, não? Tá, não. Eu acho que elas meio que inverno, sabe? Quando chega em verão, é uma massa da tindas. Deixa eu molhar essa aqui também. Tá, não. Tá, não. Espera aí. Fiquei igual trair com a saca. Começou, gente, não quer parar mais. Os meus cravinhos, eu saiba, eles voltam todo ano, né? Porque só tem dois que tá verde, o resto tudo secou, que esturricou. Isso que eu pus nos vasinhos, sabe? Os cravos gostam mais de ficar direto na terra. Olha só, vou te mostrar antes pra os novatos do canal, ó. Essa é uma albrieta, ó como é que ela tá toda seca, ó. Agora tá esfriando. Daqui uns dias eu vou mostrar pra vocês de novo essa planta. Olha aqui, ó. Essa é a menos mal, porque ela ganha uma sombra do lírio daqui, ó. Daqui uns dias eu mostro pra vocês de novo como que elas vão estar, tá? As gotas de frio. Aqui ela, aqui, ó. Toda seca, ó. Como é aqui? E aí, querida? Tá animadinha, hein? Olha aqui, gente. Amélia is coming. Amélia está chegando. Uhul, adoro. Fazer um sopão aqui, gente. Um sopão de verdura. Aí eu tô colocando, tô colocando uma barriga aqui, ó. Pra ficar com gostinho de banho. Sopão de verdura, tá? Bem temperadinha. É? Esse vlog tá ficando longe já, não tá não? Ai, meu Deus do céu. Mas hoje é sábado, né? Vamos sabadar. As meninas já estão ali preparando a decoração, o chá de beber. Adiantando, né? Pera aí. Vou colocar mais uma tirinha. Só que eu vou bater tudo no liquidificador, tá? Não vou deixar os pedaços das verduras aí. Gente, eu cheguei em ralo. E o Ana tá vlogando. E o Ana tá vlogando tudo. Ela tá ficando toda soltinha, glória a Deus. Ela tá feliz. Mas quando ela estiver triste, esquece. Ela não grava, não. Se ela estiver triste, ela não grava, não. Tá certa. Pra quê? Levar tristeza pro outro. Colocar só um pouquinho de banho. Deixar fritar bem tritinho. Enquanto isso, eu fico uma cebola aqui. E vamos acelerar. Dá uma pastinha de alho aqui, ó. Ó. Pra mostrar que a cozinha não é ruim, gente. Porque o negocinho fica ligado aqui. Ó. Não aguento não, tá? Eu não gosto de comida muito salgada, não. Ó, e os dois remotesos de alho. Não vou dar spoiler, não, tá? Vão lá no canal da Camila e da Tuana assistir. Vou deixar o link dos canais delas aí. Ó. Agora eu vou bater as verduras muito de cabelo. Vou colocar um açafrãozinho aqui. O que é isso? Vou dar uma colorida. É? Cheiro bom? Tá uma delícia. Legumescinho, tá? Já prontinho pra... O saquinho congelado. Eu vou bater bem batidinho. Vou fazer bastante sopa, porque sopa é assim, né? Você come, você não enche. Daqui a pouco você pensa que tá cheio, daqui a pouco você quer comer de novo. Então, vou fazer bastante sopa, porque não vai sobrar. Posso te garantir que não vai sobrar. Vou colocar a água aqui. Bater. Vamos bater isso aqui. Ó, deixa eu mostrar pra vocês o que que tem aqui, ó. Tem cenoura, abóbora, cebola, fagem, batata. O que mais? Ah, eu não sei o nome disso aqui, ó. Tem tudo quanto é tipo de verdura. No outro pacotinho que eu coloquei tinha... É... Pepim... É pepino não, é... Como é que é o nome? Pimentão... Enfim, tudo quanto é tipo de verdura que você pensar, tá? Sempre o fogo da frente aqui. Essa panela é muito grande. Lá atrás não... E queima pra ela. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Agora é deixar ferver bem, ó. Tá tudo trituradinho, tá vendo? É delícia, gente. Uma bomba, ó. Agora é tampar e deixar ferver. Enquanto a sopa ferve aí, eu vou dar um jeito na cozinha. Agora, gente, deixar ferver bem. Ela agora começou a tomar fervura, ó. Porque as verduras estavam congeladas, né? Aí, agora que ela começou a ferver, ó. Deixar ferver, 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 ferver. E daqui a pouco eu ponho o próximo ingrediente que vocês vão ver aí, tá bom? Agora, ferveu, ó. Continuo deixando ferver. Pra ela dar uma engrossadinha, sabe? Tem bastante água, né? Pra ela congelada, as coisas ainda fizeram pra ajudar o liquidificador. Então, ela tem que ferver bastante pra dar uma engrossadinha. Não que aqui o povo goste de sopa grossa, não, tá? A sopa deles aqui é rarinha. Mas eu acho que não precisa ser nem tanto ao sol, nem tanto ao mar. O único pedaço que tem aqui é do bacon. Na verdade, nem é bacon. É barriga, né? O porco. Como eu vi, vem fritinho. Hum, como é que é uma delícia? O cheiro tá assim. Agora, eu provei o que precisa de um pouquinho mais de sal. É sal grosso, tá? Que eu vou ele na hora, ó. Parece que é muito, mas não é, tá, gente? Eu provei, tá precisando de sal. Tava sem sal. Eu prefiro ir temperando aos pouquinhos. Agora, eu já baixei o fogo e eu vou deixá-la aí cozinhada aqui, bem devagarinho. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ó, a carninha já subiu, ó. Ó, a textura que ela tá, ó. Ela tá começando a engrossar. Preparar um cheirinho verde aqui, colhido da minha horta. Já tá eterno. Cebolinha e salsinha, direto da minha horta. São tão grandes. 100% orgânico, amor. E aí, eu vou fazer um pratinho com cheirinho verde separado. Aí, quem gosta, põe. Quem não gosta, não corta. Na soco, ó. Salsinha. Picar aqui. Vou pegar uma outra saca aqui. Ó. Eu vou pegar um pratinho. Quem quiser, serve à vontade. Piquei uma pimentinha também. Porque eu gosto de pimenta. O Renin gosta de pimenta. Luana gosta, mas a Camila não gosta. Então, eu não coloquei na sopa. Quem quiser, põe aqui do ladinho. Muito secadíssimo. Ó, e agora que ela já secou bem, eu vou colocar creme de leite. Próprio pra cozinhar, tá? É uma delícia. É uma delícia. Vocês não têm noção. São muito pequenininhos, por isso que eu tô colocando dois, tá? Se o seu é maiorzinho, não precisa colocar dois, não. Só uma latinha já vai bastar. Repém um pouquinho. Subi o fogo de novo. Aumentei o fogo de novo. E, ó. Esse amarelinho que vocês estão vendo por cima é abóbora. Ela se destaca. Ó. Agora é só deixar ela ferver bem de novo. Esse creme de leite ferver bem. E a sopinha tá pronta. É lice demais. Pronto, gente. Ó, a sopa tá pronta. Eu vou fazer um pratinho aqui só pra vocês verem. Vamos que eles costumam servir sopa aqui na Suíça, tá? Ó. Hum. Chega que a manteiga derrete. Assim. Aí, eles fazem assim. Assim. Uma salsinha, uma cebolinha, uma salsinha e eu, como gosto de pimenta, uma pimentinha. A gente pode beber só. Olha só. Olha que delícia. Tem oito. Hum. Como assim? Chega a manteiga derrete. Aí, ó. Pega a colherzinha. Você pega a colher. Mistura. Vamos comer primeiro? E come. Tá. Vamos comer. Tá todo mundo azul de fome. Ó, chachinha. Espero que vocês tenham gostado. Vou parar com esse bloco por aqui porque ele já tá longo. É até demais. Fiquem todos com Deus. Joinha. Você que gostou? Negativo. Você que não gostou? Só não? Só não deixe de dar um joinha. Só não deixe de avaliar o vídeo. Nós vamos comer, tá? Um final de semana maravilhoso pra todos nós que merecemos, ó. Vou dar só um spoiler rapidinho, ó. Pode comer nesse prato. É o prato que a Camila quer comer. Esse é prato mesmo. Prato próprio, viu? E eu vou comer na tijerinha que eu sou mais calminha. Ó, todo mundo comer. E eu vou comer na tijerinha que eu sou mais calminha.